Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Para você que ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixa seu like e ative o sininho de notificações para que possa ser notificado a todos os vídeos que o canal for a carregar. Bora para o vídeo de hoje. A cantora Tima Matzin já foi autorizada de atuar na televisão em que a mesma havia sido proibida de pisar por alegadamente ser apresentadora de uma televisão. Se antes a cantora moçambicana Tima Matzin viesse impedida de atuar numa das televisões privadas de Moçambique por ela alegadamente ser apresentadora, hoje já não se pode dizer o mesmo, até porque os gestores daquele canal souberam da reclamação do Fred Jussias no show de Fred e em menos de 24 horas os dirigentes decidiram autorizar a atuação da cantora Tima que está marcada para dentro de dias. Esta decisão surge após a reclamação que o manager da cantora, por sinal seu marido, Fred Jussias, fez no seu programa que existe uma televisão que esteve a negar a presença da cantora no seu canal e que para o apresentador não havia necessidade de haver decisões como estas. Ainda assim, o apresentador tentou deixar um alerta ao diretor daquele canal, passando-lhe a citar as palavras do Fred. Que tal se eu banisse os vídeos do apresentador e artista musical Kamani Kamas da TV Sucesso? Imagine se eu banisse da minha televisão os vídeos do rapper e apresentador Daigo Bois Júris, que por sinal trabalha na rede de televisão Miramar. E se eu banisse ainda os vídeos da cantora Kinky Bibas, que por sinal também é apresentadora no canal Strong Live da TV. Na mesma ocasião, o puto mais fofo da África Austral revelou aos seus internautas de que a cantora moçambicana Melancia de Mons acabava de fazer uma ligação telefônica com o diretor da tua televisão a reclamar que ela também foi impedida de atuar na mesma televisão em que a cantora-tima viu-se impedida. Prolegadamente, esta ter abraçado a carreira de apresentadora no canal MTV, por sinal uma televisão muito pequena que somente transmite via stream no Facebook e Youtube. Bora para o vídeo de hoje. Tchau, tchau.